Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a nova série do HBO, uma série chamada Rise by Wolves, que é uma série que eu já preciso adiantar pra vocês aqui, que é uma obra-prima da ficção científica. Eu tenho falado com muita frequência aqui no canal sobre a ausência de novas produções que realmente empolguem, que realmente deixem a gente falando por muito tempo e essa série me surpreendeu demais galera. Primeiro porque a mente por trás dessa série é ninguém menos do que Ridley Scott, o responsável por clássicos como Alien, Blade Runner, Gladiador, Thelma e Louise e até mesmo Prometeus. E falando em Prometeus, em alguns momentos essa série até lembra um pouco o Prometeus, mas era certa em cheio em tudo que o filme Prometeus errou. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A trama de Rise by Wolves, ela gira em torno de um casal de androides, chamados de pai e mãe. Esses androides chegam ao planeta chamado Kepler-22b, que é um planeta que realmente existe e possui características parecidas com a Terra. É um planeta que possivelmente poderia brigar a vida humana. Esses androides, denominados pai e mãe, carregam embriões humanos em cápsulas que dão origem a seis crianças, deixando claro que a intenção desses androides é colonizar o planeta e dar continuidade à raça humana. Mas o que aconteceu com a Terra? Tudo se passa após o ano de 2145, onde uma grande guerra acabou com a vida na Terra. E essa guerra foi causada entre um grupo religioso, que segue o Deus Sol e os ateístas. Essa guerra de religiosos versus ateus deixou a Terra totalmente inabitada, e os humanos que restaram passaram a viver em colônias espaciais. Chegando secretamente nesse planeta inóspito e inabitado, o casal de androides começam a criar as crianças humanas sem qualquer influência ideológica, política ou religiosa. Eles são criados completamente como ateus e acreditam no poder das próprias decisões. Como é um vídeo sem spoilers, eu não vou entrar muito em detalhes da trama, mas é preciso dizer que esses androides estão com essa missão, porque foram reprogramados. E a androide mãe, ela é extremamente poderosa, ela é uma máquina de matar conhecida como necromancer. Enquanto o androide pai é apenas um androide serviçal. O Travis Fimmel, o Ragnar da série Vikings, também está nessa série e o seu papel é fundamental. O visual dessa série é incrível, eles conseguem fazer você acreditar que eles estão em um outro planeta. É sensacional todo o aspecto visual dessa série. O cuidado visual é impecável. Desde mostrar algumas vegetações nunca vistas, até a paleta de cor acinzentada, que dá uma tensão e dá um clima de completa vastidão e desolação. Muitas das tomadas são bastante amplas e mostram as pessoas minúsculas, valorizando o cenário e dando ainda mais a sensação de solidão e vastidão. O planeta é completamente misterioso e na medida que eles começam a explorar esse planeta durante os episódios, novas coisas começam a surgir. A simbologia também está muito presente e a cada episódio podemos ter uma reflexão sobre a humanidade ou até mesmo sobre a intenção daqueles dois androides que roubam a cena. Há uma forte simbologia religiosa também, como a arca, um possível messias e seus discípulos ou até mesmo a representação do capiroto. Rized by Wolves é uma série que faz você pensar sem você dormir. Não é aquela série que fica enrolando com muitas teorias, muita filosofia e você acaba perdendo o interesse. Não, é uma série intensa, galera. Tem muita ação, tem aventura, tem bastante violência também. E a atriz Amanda Collin, que interpreta a Android Mãe, ela rouba a cena. Ela é, na minha opinião, a protagonista dessa série. Ela é sensacional. Eu não conhecia essa atriz e fiquei completamente encantado pelo trabalho dela. A identidade do Ridley Scott já começa presente nessa série logo no começo. Desde as tecnologias mostradas até a parte visual, o design dos personagens ou até mesmo aquele sangue branco dos androides. Que é muito parecido com o que nós vemos nos androides do filme Alien. E como esse é um vídeo sem spoiler, galera, nesse momento é tudo que eu posso falar a respeito dessa série. E como é um vídeo sem spoilers, eu não vou falar muito mais a respeito dessa trama. Porque senão eu vou acabar entregando algum spoiler, algum plot aqui e vai estragar a experiência de vocês. Mas se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, galera, com certeza nota 10 pra essa série. Rise It by Wolves é uma das grandes produções modernas que eu tenho certeza que vai ser falada por muito tempo. A série estreou no dia 3 de setembro nos Estados Unidos. São 10 episódios de 40 minutos. E infelizmente o HBO Max ainda não está disponível no Brasil. E a previsão é que chega aqui somente em maio do ano que vem. Mas pra quem já manja dos paranauês de VPN, etc., você já consegue assistir os 10 episódios da série. E galera, recomendo a todos que assistam, seja no ano que vem ou vá atrás agora pra assistir. Que é uma série que me deixou alucinado e já está confirmado que vai ter uma segunda temporada. Então assistam o trailer da série, que o link está aqui na descrição. E depois comenta aí no vídeo o que você achou dessa série e qual é a sua expectativa. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Tchau!